Acessibilidade com o Di Santana Olá gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Di Santana E hoje eu vou fazer um pequeno tutorial pra vocês Como vocês podem fazer um clique automático, né? No leitor de tela GXU Pra vocês gravar a ligação, né? Gravar a ligação de voz, ligação normal Muitos aparelhos vêm suportados dessa opção, né? Já vem com essa opção Então eu vou demonstrar pra vocês aqui como vocês podem fazer Certo? Eu vou fazer a ligação aqui Vou demonstrar pra vocês o passo a passo Vamos lá para o tutorial Vocês vão receber a ligação, né? Vou demonstrar pra vocês o que vocês tem que copiar Vou atender a ligação Vou mostrar para vocês aqui Eu vou fazer a ligação aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto